Eu Tô Ligando Ei mãe, o tempo passa e a cada estação O trem da vida vai na contrapão Seu nome ecoa enquanto eu te chamo Ei mãe, esse relógio que corre ligeiro Lembro da gente lá no meu terreiro Filosofando sobre o futuro Saudade olhando por cima do muro E eu partindo pro estrangeiro Saudade olhando por cima do muro E eu partindo pro estrangeiro Saudade olhando por cima do muro E eu partindo pro estrangeiro Ei mãe, a vida passa e o tempo é sutil Um dia juntos é mais do que mil São tantas milhas nos separando E em pensamentos eu vou te buscando Ei mãe, que dia a gente vai se encontrar Meus pensamentos vão se amontoando Mãe, eu quero mesmo é te abraçar É, quem inventou essa tal de saudade Tava tristonho pensando em maldade Mãe, ou tava longe no meio do nada Quando a saudade se apossa da gente Tão insensata, tão inconsequente Os dias grandes se tornam pequenos E um dia a mais é sempre um a menos Que a gente tem na nossa jornada Um dia a mais é sempre um a menos Mãe, coração sofre nessa cilada Mãe, eu já briguei com o calendário Já tirei ele da porta do armário Pois ele insiste em me lembrar Que tem futuro quem tem esperança Que na saudade sou sempre criança Que um dia a gente vai se encontrar Que nos seus braços sou sempre criança, mãe Eu choro a falta de te abraçar E nos seus braços sou sempre criança, mãe Eu choro a falta de te abraçar Mãe, eu choro a falta de te abraçar Mãe, eu choro a falta de te abraçar